Fala minha gente beleza pura, esse é my summer car, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura Muito bem, nice, no último episódio nós começamos a montar o nosso beautiful automóvel Agora se eu não me engano são... Let me see, let me see Oito da noite, oito da manhã, não sei, não tenho ideia Oito e pouco, acho que é da noite né, tá de noite, nosso personagem tá um pouquinho cansado Mas tudo bem, por enquanto tá nice, vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouco Acho que não, acho que a boa seria dormir Tá meio querendo chover também Vamos dar uma dormidinha Ai, 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 muito bem, deixa ele descansar Pronto, a fatiga foi embora, o cansaço né Acabou, perfeito Meu amigo, isso aí Acorda, acorda, levanta pra cuspir, muito bom Partiu, vamos ver que horas são Acho que o cara dormiu doze horas né Agora são oito horas da manhã, oito e cinco da manhã O cara dormiu doze horas Tá com um pouco de sede e fome né Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rangadinha Antes da gente começar nossos trabalhos No motor Tem várias doideiras aqui Vamos comer uma, sei lá Vamos comer qualquer coisa aqui Chips mesmo Potato chips F Ok, deu sede pra caramba Normal, quando a gente come batata frita dá sede Toma água então Matar a sede Perfeito Fecha a água Nice Muito bem Então agora a gente pode trabalhar Na boa Nosso personagem tá ficando um pouquinho sujo Peço desculpas pelo barulhinho chato do mosquito A gente não resolveu isso ainda Mas eu vou resolver já já Ok Botamos o Rocketeer Chef Shaft Cinco parafusos de oito milímetros Cinco parafusos de oito milímetros Será que nós parafusamos eles? Vamos ver né Vamos ver Toolbox Isso Deixa eu ver aqui Seis, sete Quantos milímetros são? Oito milímetros Ok Nove Oito Umidade oito Beautiful Vamos ver se a gente acha algum Alguma coisa para parafusar aqui Opa Um já foi Esse aqui se eu não me engano já foi também? Não Legal Legal Mais um São cinco Pronto Ele fica preso na cabeça do motor Perfeito Muito bom Agora a gente vai para o Kentshaft Tá tudo no strings Tá Ok Kentshaft Vamos ver se a gente acha ele Alternator Kentshaft Cadê? Flywheel Ah não seria aqui Carburador Electrics Kentshaft Eu acho que tem a ver com Com a saída Com a exaustão Vamos ver Se a gente encontra esta peça Kentshaft Olha o pain Tá, tá, tá Será que ela está aqui? Kentshaft Muito bem Vai num Pronto Ele entra aqui no motor Num buraco Ok Encaixou bonito Kentshaft Dois parafusos de cinco milímetros Cinco milímetros Nove Sete Seis Seis Cinco Nice É bem pequenininho Agora Onde que ele está Kentshaft O que é o problema? É aqui Não sei porque ele dá esse sinal Estranho, né? Não entendi essa dele não Mas de qualquer forma Já parafusou Parafusamos um Parafusamos dois Kentshaft Dois parafusos de cinco milímetros Já foi Ok Ok Beautiful Agora a gente vai colocar o Kentshaft Gear Isso está relacionado A marcha, né? Flywheel Kentshaft Gear Kentshaft Pulley Kentshaft Gear O Kentshaft Gear Tem um parafuso Só de dez milímetros Pronto Está bem tranquilo Dez milímetros Que eu quero Está na mão Não sei porque ele fez esse sinal Maluquinho Pronto Já foi Foi um aqui Ter que ir no outro No outro lado também Não Peraí Kentshaft Kentshaft Gear Um só Kentshaft Gear É um só É esse aqui Ok Nice Muito bem Minutinho Por favor Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Nice Vamos continuar Nossa montagem Ok Kentshaft Um parafuso só Nós já botamos Ótimo Do Kentshaft A gente passa Para o Timing Chain Timing Chain Se eu não me engano Está aqui Está meio que De uma ordem Já, né? Craft Pulley Flying Wheel Timing Chain Ok Aqui já é uma correia, né? Vamos ver onde essa correia vai entrar Opa Aqui Ah, merda Tem que colocar direitinho, né? C C Pega ela C A gente vai colocar ela de boa Pronto Linda Linda Beautiful Timing Chain Timing Cover Timing Cover Me parece Que Seria Uma outra correia Também, né? Ou não Timing Cover Oil Filter Distribuidor Flying Wheel A gente já sabe Aham Game Plate Gear Marcha Timing Cover Cadê? Marcha Rocker Cover Timing Chain Timing Cover Alguma cobertura A gente não está encontrando Timing Cover Bateria Radiadores Será que a gente comprou Essa peça já? Foi aquela correia Que a gente comprou Que a gente comprou Electrics Carburetor Water Pump Water Pump Pooley Alternator A gente já viu Todas essas aqui Timing Cover Timing Chain Já foi Timing Cover A gente tem que parafusar A gente tem que parafusar Seis parafusos Nessa Timing Cover Será que ela não está por aqui? Vamos dar uma procurada Vamos dar uma procurada Vamos ver se a gente encontra em algum lugar Esta maldita peça Timing Cover Parece que é uma cobertura Ah Puxa Estava na minha cara C Tinha gente rindo já Ela vai entrar aqui tranquilamente Só a gente achar a posição certa Pronto Seis parafusos De 6 milímetros De boa 13 milímetros 11 9 8 7 6 Ótimo A gente vem aqui Parafusam Numa nice Então está bem de boa Tem algumas soluções Para esse mosquito Vou acabar com ele Acho que a primeira É tomar banho O personagem já fica mais limpo Fica mais fácil E A segunda Deve ser repelente E tem uma terceira também Que Eu vou tentar Temos algumas tentativas Tem gente que colocou Até nos comentários Que Na sala Coloca o som O som round Fica essa mosquiteira Parece que tem mosquito na sala É verdade Mas a gente acaba esquecendo Também que ele existe Muito bem Can Shift Timing Cover Ok Acho que está tudo parafusado 6 parafusos 1 2 3 4 5 6 Está na boa Agora Precisamos da water pump Bomba d'água Distribuidor Filtro de óleo Vamos encontrar a water pump Alternador Water pump pulley Water pump Ok Water pump Ela deve vir aqui Aqui Exatamente Ela tem 5 parafusos De 7 milímetros É o que a gente vai pegar agora 987 Muito bem Ó Aqui o esquema é diferente Muito bem O esquema é Só de porca, né? Interessante Apertar bem Nice Perfeito Então foram 5 É isso? 6 Water pump 5 Ok Craneshaft pulley Estamos adiantando bem, né? Nosso motor Craneshaft pulley Craneshaft Alternador Water pump pulley Carburador Deve estar aqui embaixo Craneshaft pulley Craneshaft pulley Ok Ele tem um parafuso de 11 milímetros Deve entrar aqui nessa doideira aqui também, né? Aqui na frente É isso Ótimo Um parafuso de 11 milímetros 13, 12, 11 Maravilha Já foi Estamos bem adiantados já na nossa montagem, né? Ok A luz está meio estranha Vamos dar uma melhorada Meio que fazendo Tempo feio lá fora Ok Ok Craneshaft pulley Um parafuso Water pump pulley Já até sei Viemos tantas vezes aqui Muito bem Quatro parafusos de 7 milímetros Está indo de boa Está indo de boa Nossa 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 montagem Nosso personagem está ficando cada vez mais sujo, né? Daqui a pouco ele vai ter que rolar uma sauna Mas está bem tranquilo ainda Está bem de boa Entrou tudo Foi Beleza Foi Nice Muito bem Distribuidor Alternador Distribuidor Aonde vai o nosso distribuidor? Aqui Perfeito Perfeito No distribuidor A gente vai colocar um parafuso De 6 milímetros 6 milímetros deve ser o segundo Ou o primeiro O primeiro é 5 O segundo é 6 Ótimo Vamos no alternador Vamos ver qual é Desse parafuso É só esse aqui Alternador não No distribuidor Ok Perfeito Bom Beautiful 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 Tá aí minha gente Vou ficar por aqui No episódio de hoje Já deu para a gente Dar mais uma clareada no motor Próximo episódio Talvez a gente faça uma saulinha Ok O motor está bem bonitinho já A próxima parte é o alternador E o alternador é Ele requer uma atenção Um pouquinho maior Tá Então a gente vai fazer isso Com calma no próximo episódio O alternador requer Que a gente acerte As 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 correias e tudo mais Ok Bom Estou aguardando As dicas e conselhos de vocês Para a gente continuar A nossa aventura na Finlândia Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau